Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. Gente, hoje quero falar nada mais, nada menos aí de Rai Almeida. Gente do céu! Vamos falar aí sobre o aborto, né? O aborto que ela teve aí, né? Ela contou aí, foi sem querer. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixe aquele super like, tá bom? Gente, há um tempo atrás aí, eu tinha até gravado um vídeo, né? Falando aí que Rai, se ela não estaria grávida, ela iria ficar, né? E não tava, não ia demorar muito. E hoje, gente, eu deparei, né? Ela fez um vídeo dizendo que eu estava grávida e nem sabia, né? Ela, a Rai aí vem passando por muita turbulência, né? Muita turbulência, é as crianças ficando doente, é ex dando trabalho, é família dando trabalho e todo mundo dando trabalho pra ela. Foi um ano de 2021, assim, de muita encrenca mesmo, né? E eu me deparei com esse vídeo, gente, é... Eu fiquei, assim, besta, né? Porque mais uma... Como que não vai ficar a cabecinha aí da Rai sabendo que ela, né, poderia estar com outra criança aí e ela perdeu, né? É complicado, gente, é complicado porque... Já aconteceu comigo também a mesma coisa que aconteceu com a Rai. Isso já tem uns cinco anos atrás. Depois disso, eu não consegui engravidar mais, né? Então, é... Essa menina, gente, ela tá passando por muita turbulência, muita, muita coisa. É que nem eu falei, tem que se apegar com Deus, tem que começar a ir na igreja, pegar firme. Porque o inimigo aí não tá com dó, não, viu, gente? O inimigo tá cutucando ela de várias formas, né? É... Nossa! Você já imaginou você ir no banheiro e, de repente, você cair algo no vaso e você falar, pô, eu tava grávida, meu filho, tal? Eu, assim, eu achei que ela tá muito sossegada e eu não estaria tão sossegada assim, não, né? Eu estaria bem triste mesmo, né? Ela falou uma coisa que, é... Ah, às vezes, se tivesse vindo, teria vindo com problema, com deficiência, alguma coisa assim, mas não importa. Se viesse, não tem problema... Gente, eu não sei. O que que eu tô percebendo? Que a Raia aí tá com a cabeça meia virada, viu, gente? Eu tô percebendo que a Raia, ela não tá meia... Eu acho que de tanta coisa que tá acontecendo, ela tá meia pancada. Porque ela perdeu o filho. Ah, eu perdi porque ele poderia vir sem saúde, ele poderia vir com deficiente, ele poderia vir isso, vir aquilo. Não, é uma criança, entendeu? Não importa como ele viria. Deus não ia deixar você, uma pessoa perder o filho por causa que ele era indeficiente. Nada a ver isso daí. Aí, eu não sei, gente. É cada coisa que a gente vai vendo que eu não sei o que pensar. O que que vocês acharam dessa história? Que ela estava grávida e não sabia e perdeu o neném. Eu fico meio assim, porque até o dia que ela tava no hotel lá, que o Eduardo foi fazer lá aquela live, a declaração de amor... É... Sei lá. Será? Gente, é cada história que tá vindo, é cada coisa que tá vindo, que agora, gente, sinceramente, tem coisa aí que eu tô começando a ficar meio assim já, viu? Porque... Perder assim, ou perdeu, ou na hora da raiva fez alguma loucura. Eis a questão, né? Sei lá. Que Deus abençoe aí a Raia, o marido dela e os filhos dela, mas... Tá acontecendo uma coisa mais absurda que a outra aí, né, gente? Eu tô ficando assim já de... Deixo caído. Que tem coisa ruim em cima deles, a gente sabe que tem. Né? Que eles têm que procurar Deus. Só que tem coisa aí também, gente, que... Né? Sei lá. É complicado, né, meu povo? É complicado. É... Ela contou essa história aí da perda da criança, muito tranquila, muito assim... Na verdade, será que foi? Porque... Sabendo como o YouTube é, eu acho que... Eu não deveria nem ter contado isso daí. Pois é. Porque muita gente vai falar que ela abortou essa criança. É, gente. Muita gente vai falar que ela abortou, que ela não perdeu. Mas, enfim. Isso foi a Raia aí que contou. Eu estava grávida e não sabia. E, quando ela foi ver, ela perdeu a criança aí. Na cabeça dela, ela perdeu porque a criança poderia vir com deficiência devido às injeções aí que ela toma. Deixa a opinião sua aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele super like e vem somar com a gente. Beijos. Tchau, tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau.